Música Olá, um bom dia pra você que acompanha a TV Arraial. Nós estamos aqui no CAIS, na Marina dos Pescadores, na Praia dos Anjos, porque foi feita mais uma operação pela equipe da Guarda Marítima Ambiental aqui da cidade, comandada pelo inspetor Veiga, que está aqui pra conversar com a gente, com toda a sua equipe, e pra falar um pouquinho sobre essa operação que aconteceu agora pela manhã, inspetor, qual a quantidade de peixes e quantos metros de rede foram apreendidos? Bom dia. Foi apreendido na faixa de 2 metros, 2 quilômetros de rede, 3 malhas, o peixe, como você viu, foi pego arraia, caramujo, peixe sapo, mais outros pescados, entendeu? Dando a faixa de uns 50 quilos de peixe que tem ali. Agora, inspetor, é crime ambiental, né, a utilização dessa rede de 3 malhas aqui na cidade de Arraial do Cabo, na reserva? Positiva. Essa rede é proibida aqui dentro da Arraial do Cabo, dentro da área da reserva, tá? E todos que parecem a rede, temos denúncia dos pescadores, nós vamos até o local pra poder fazer a fiscalização, encontrando a rede, recolher a rede e fazer a apreensão da mesma. E no mar, como vocês chegaram até essa apreensão hoje? Eu tive a denúncia de pescador, foi ter meu chefe de operações, tá? Ele recebeu a denúncia, assim que eu cheguei, ele já me passou e apanhamos a nossa equipe, fomos pro mar e conseguimos recuperar essa rede pra poder tirar do mar, pra vir mais peixe indo pros pescadores. Agora, o que pode acontecer com essas pessoas que praticam esse tipo de crime do mar aqui de Arraial? Eles vão ser enquadrados na lei ambiental, levados até a delegacia policial, feito o registro e eles vão responder por crime ambiental. É, porque o mesmo cidadão que hoje se evadiu da gente já foi preso já três vezes, inclusive condenado em uma. Aí ele cortou a rede quando avistou a gente e saiu fora, de dentro da reserva. E esse material, o peixe e a rede, o que vai acontecer com eles agora? O peixe vai ser doado pra entidade da APAI, a rede vai ser picada e reciclada, porque não pode queimar também, senão a gente comete outro crime ambiental. Agora, inspetor, é importante também que a população participe, né? Até mesmo os pescadores e também a população que verificar alguma coisa errada, pode entrar em contato com vocês. Positivo, a gente esperamos muito também pela ajuda da população, principalmente dos pescadores, que gostaria muito dos pescadores que andam dentro da lei, ajudassem a guarda marítima, entendeu? Que a gente recebe muita ajuda, mas recebe crítica. Porque, infelizmente, você encontrar uma rede de dendágua lá fora, no mar, é muito difícil, só através de denúncia. E eles vão ajudando, fazendo as denúncias, mostrando onde está a rede, nós vamos buscar a rede, entendeu? E o nosso telefone, como você já sabe, é o 2622-0199 ou... 2622-2556. Vinícius Pereira, da Praia dos Anjos, para a TV Arraial. E o 2422-26 A pessoa vai fazer isso. O 2422-27 A pessoa vai levar essa rede, ou seja